Um grupo de brasileiros no Líbano faz um apelo por esse resgate, esse assunto da nossa analista de política Jussara Soares. Em meio à escalada dos ataques e à incerteza após a morte do líder do resbolar, brasileiros no Líbano fazem um apelo para que o governo Lula acelere o plano para uma operação resgate. O Itamaraty tem estudado rotas para evacuação de brasileiros, mas segue recomendando para que quem possa ainda tente sair por meios próprios. A CNN, porém, tem conversado com algumas famílias que relatam as dificuldades. Os aeroportos estão abertos, mas as companhias aéreas já cancelaram voos até o fim do mês. Eu tenho conversado com mulheres com filhos que já tiveram que abandonar as suas casas. Elas me contam angústia para fugir da guerra e temem um agravamento da situação após a morte de líderes do resbolar. Algumas dessas famílias já relatam escassez de água e comida. Há também um temor na comunidade brasileira de ser atingido por bombardeios ao fazer esses trajetos em busca de refúgio. Desde a intensificação dos ataques de Israel, dois adolescentes brasileiros já morreram no Vale do Becá. Na semana passada, a Embaixada do Brasil em Beirute iniciou uma consulta para saber o interesse dos brasileiros em deixar o Líbano. Este levantamento ainda não se encerrou. O que se sabe é que se trata de uma operação muito complexa, com muitas frentes de negociação. Para se ter uma ideia, a comunidade brasileira no Líbano tem 21 mil pessoas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está em Nova Iorque, participando da Assembleia Geral da ONU e tem conversado com autoridades de países da região para tratar do resgate dos brasileiros.